Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis, e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme com a sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui agora iniciar mais um bloco falando sobre realidades políticas do nosso Distrito Federal. Vamos entender basicamente esse nosso ente, sui generis, que temos aqui, que às vezes ele é entendido como um município, às vezes é entendido como um Estado, e entender efetivamente as regiões administrativas. Mas cuidado, é vedada a divisão do Distrito Federal em municípios, tá bom? Então, são regiões administrativas com uma descentralização administrativa. A gente vai entender tudo isso agora. Vem comigo para realidades políticas do Distrito Federal. Vamos lá! Governador possui mandato de quatro anos. De quatro anos, tá? Já fica ligado, pessoal, porque tem gente que fala mandado, né? E tal, mandado é mandado de prisão, né? Vai cumprir a prisão ali. Mandado de prisão. E mandato é efetivamente a questão do mandato eletivo, que ele vai cumprir quatro anos ali como governador do Distrito Federal, beleza? Governador DF, quatro anos. O atual governador DF, quem que é? Ibanez Rocha. Ele, inclusive, foi reeleito, né? Tivemos aí, durante esse período aí, uma questão aí dele ser afastado, né? E tal. Mas, enfim, ele foi reeleito, tá? Em 2023 e o mandato dele vai até 2026. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, a CLDF, que é o Poder Legislativo, né? Ela tem o quê? Vinte e quatro deputados distritais. A gente precisa lembrar, pessoal, desses números, tá? Decora aí, vinte e quatro deputados distritais, tá? Eles vão possuir também mandato de quatro anos. O atual presidente da Câmara Legislativa chama-se Wellington Luiz, e ele tem um mandato como presidente de dois anos. Acabou de ser eleito, tá? Dois anos aí. O DF possui vedação constitucional em ser dividido em municípios. Então, nunca acredite na banca quando ela começar uma historinha querendo falar que o DF tem município. O DF não tem município. O DF não tem município. O DF não tem município. Esqueça isso, tá, galera? Não coloque na sua cabeça. Esqueça qualquer história que a banca invente que o DF tem município. Não tem. O que o DF tem é o seguinte. Ele tem regiões administrativas. E o que é isso? São apenas descentralizações administrativas de acordo com a lei orgânica do Distrito Federal, que seria a nossa Constituição Distrital, a lei orgânica do DF. Ela diz que temos regiões administrativas. É vedada a divisão em município. E essas regiões administrativas, elas são apenas o quê? Decentralizações administrativas. Isso quer dizer o quê? Que a região administrativa, ela não tem autonomia. Mas eu ouvi um professor dizendo que tem autonomia administrativa. Não tem autonomia. A regra, para a nossa matéria, para a nossa matéria, não tem nenhuma autonomia. O que existe, professor, de lei orgânica do DF, dizendo é o seguinte. Pode-se considerar que uma região administrativa, ela tem um pouquinho de autonomia administrativa. O que seria esse pouquinho? Uma autonomia administrativa relativa. Para a nossa matéria, ainda nunca fui cobrado falando sobre essa autonomia administrativa relativa, que seria um pouquinho de autonomia administrativa. A regra que você vai levar para a sua prova é o seguinte. Não tem autonomia administrativa, não tem autonomia política, não tem autonomia ali para efetivamente, enfim, eleger vereadores, eleger um prefeito. Não é município. O que tem ele como uma figura política ali da região? Não tem, tá? Não tem figura política. Quem é a pessoa que vai administrar? Aí a gente já tem. Porque você viu que é uma descentralização administrativa. Então o que a gente tem como a pessoa que vai administrar ali? A figura do administrador regional. Esse administrador regional, ele é o quê? Nomeado pelo governador. E se o governador, ele fala assim, eu não quero mais esse cara não, ele não está fazendo uma boa administração, ele simplesmente vai falar assim, tchau, e vai colocar outra pessoa. Então é livre nomeação e exoneração do governador. O governador, ele que decide as coisas. Quem tem autonomia para decidir as coisas é exatamente o governador. Beleza? Então o administrador regional, ele está subordinado ao governador. Inclusive se o governador quiser nomear quem ele quiser, pode ser. Agora a pergunta. O administrador regional, ele é eleito? Não. Não tem eleição para administrador regional. O que aconteceu foi o seguinte, durante o primeiro mandato do Ibanez Rocha, na verdade, antes dele ser eleito, ele havia dito que talvez ele fizesse uma consulta popular, uma eleiçãozinha de administrador regional. Mas nem foi feito isso. Não precisa. Sua prova é o seguinte, não há eleição de administrador regional. Cuidado com isso, tá galera? Não tem autonomia financeira, orçamentária, região administrativa. Não tem arrecadação própria, não tem isso. No máximo pode-se considerar uma autonomia administrativa relativa, é o mínimo de uma autonomia administrativa. Seria ali no máximo, sei lá, vou botar uma lixeira do lado de cada um dos pontos de ônibus. Seria um exemplo bem bobo assim do que poderia um administrador regional estar fazendo. Ele vai administrar, ele vai apresentar o que ele acha que deve fazer ali naquela região administrativa e aí o governador vai aceitar ou indeferir ali aquele pleito do administrador regional. Então perceba que ele é sempre subordinado à decisão do governador. Então, lembrando, o que eu quero para a sua prova? RA, região administrativa, não tem autonomia. Nunca confunda região administrativa com município. Quando se falar em município, vai estar falando sobre os municípios que estão em torno do Distrito Federal. Ou seja, municípios de Goiás, de Minas Gerais, nunca sobre região administrativa. A região administrativa está dentro do Distrito Federal. Beleza? Então, vamos lembrar disso daí. Então, região administrativa. Não tem autonomia. Não tem arrecadação própria, não tem eleição, não há figura de prefeito, não há figura de vereador. Tem somente o que? O administrador regional, que ele é simplesmente nomeado pelo governador. Quem comanda as RAs? Então, vamos botar aqui. Administrador regional, que é subordinado ao governador. Beleza? Ou seja, nunca confunda a região administrativa com o município. Nunca confunda. Bom, são quantas regiões administrativas no Distrito Federal? Galera, grande chance de cair isso em prova. Por quê? As perguntas no que tange a composição do Distrito Federal em regiões administrativas e a composição da Rígida, que a gente ainda vai trabalhar de forma mais específica, são campeãs de prova. Atualmente, tivemos uma grande mudança no quantitativo de regiões administrativas do Distrito Federal. Então, tem uma boa chance de cair isso, na verdade, na sua prova. Porque é uma mudança muito recente. Anteriormente, tínhamos 31. Tínhamos a Fercal, com uma 31ª. Depois, veio ali Sol Nascente, Barra Pôr do Sol, Arniqueiras. Depois, agora, que são as mais recentes, as duas mais novas a serem criadas, Água Quente e aí depois veio Arapuanga. Então, muito recente. Se você for olhar esse mapa, temos aqui... Deixa eu pegar aqui... Acho que vermelhinho, né? Fica melhor pra ver. Temos aqui Sol Nascente, Barra Pôr do Sol e temos aqui Arniqueiras. Mas se você for olhar, cadê efetivamente aí Arapuanga e cadê efetivamente aí Água Quente? Não temos ainda nesse mapa, porque foi uma mudança muito recente. Então, não temos nenhum mapa oficial ainda nessas regiões administrativas novas, tá? Então, são quantas regiões administrativas atualmente? 35. Quais foram as últimas a serem criadas? Nessa última leva, foram duas a serem criadas. Então, a gente pode colocar aqui, ó... Água Quente Água Quente E Arapuanga Arapuanga Lembrando que Água Quente é um desmembramento do Recandazemas E a Arapuanga E a Arapuanga Um desmembramento de Planaltino Então, ó... Arapuanga Desmembramento de Planaltino Arapuanga Tá? E... É... Água Quente Um desmembramento Um desmembramento do Recandazemas aqui, beleza? Então, as duas últimas RAs a serem criadas. 34. Água Quente 35. Arapuanga Beleza? Vamos entender também o que é, de fato, o Distrito Federal O que é Brasília O que é o Plano Piloto Isso daí é algo que gera uma grande dúvida na sua prova O que é o quê no Distrito Federal? Tá? O que acontece, galera? Existe um grande imbróglio no que tange a esses conceitos E eu já vou te adiantar Não faz sentido Ó, o professor mesmo tá falando que não faz sentido? Como assim? Não faz sentido, galera, não faz Você vai continuar com dúvida Mesmo eu te explicando Por quê? Não faz sentido Mas você vai levar algumas informações pra sua prova O que é que acontece? Vamos buscar as informações aqui, ó Vamos lá Acho que vai ficar mais fácil assim O Distrito Federal é um ente da federação E tem em sua estrutura 35 regiões administrativas Então, o DF é uma unidade federativa E tem 35 regiões administrativas no seu interior Beleza? Isso é o DF Já Brasília O que que é Brasília? Brasília é a capital da República Federativa do Brasil E sede do governo do Distrito Federal Isso aí, pessoal, tá na Constituição Qual é a capital do Brasil? Brasília Brasília é a capital do Brasil O Distrito Federal é a capital do Brasil? Não É Brasília, tá? Beleza Brasília é a sede do governo do Distrito Federal Verdade Tudo isso aqui são informações fáticas, tá? Tá escrito Observação Atualmente, mesmo que conceitualmente errado Pode-se dizer que genericamente Brasília seria sinônimo do Distrito Federal Vamos entender o porquê disso O que acontece? Brasília, inicialmente, era a RA de número 1 Região Administrativa de número 1 Brasília Brasília E ela englobava ali a região administrativa Que hoje em dia se chama Plano Piloto A RA de número 1 chama-se Plano Piloto Se você for olhar agora E aí? A capital do Brasil é o Plano Piloto? Não, a gente não pode dizer isso A capital do Brasil tá escrito na Constituição Brasília Brasília Beleza Mas e agora? Mudou E por que que mudou? O que que acontece? Durante o mandato de um certo governador No Distrito Federal Esse governador Preferiu fazer essa troca de nome Então ele mudou o nome da RA de número 1 De Brasília Para Plano Piloto Beleza? Para Plano Piloto E essa mudança Ela teve cunho Político Então o que que o governador quis fazer? Colocou o nome de Plano Piloto Nessa RA E Brasília ficou meio que num limbo Ou seja Brasília Hoje em dia Genericamente Seria um sinônimo de Distrito Federal Então A ideia do governador é pra falar assim Olha Se o cara nasceu na Ceilândia Na RA da Ceilândia Ele pode falar que é Brasiliense É mais ou menos essa ideia Gerar como se fosse um sentimento de pertencimento à Brasília Tá? Então foi uma decisão política Mas Legalmente Geograficamente Se você for olhar Não faz tanto sentido E aí Brasília é o que hoje em dia? Genericamente pra prova Brasília Você pode entender como sendo Um sinônimo de Distrito Federal Mas gera algumas dificuldades conceituais Porque dependendo da frase que for utilizada Pode gerar um problema Por quê? Porque Se for falar que Brasília Tem estrutura 35 regiões administrativas Já caiu isso em prova Foi dado como correto Mas conceitualmente está tudo totalmente errado Eu, a minha sugestão Se falar dessa forma Marque realmente que Brasília tem 35 regiões administrativas Embora doa no meu coração falar isso Porque é muito esquisito Mas eu marcaria assim na prova Eu marcaria como correta essa afirmação Porque é assim que algumas bancas vêm cobrando Beleza? Normalmente as bancas evitam essa celeuma Para evitar recursos E eu sempre faço recursos De uma forma ou de outra Para os alunos Eu sempre faço esse tipo de recurso Porque está conceitualmente errado Tá? Bom Se A gente não pode falar que o plano piloto é a capital Brasília continua sendo a capital E continue marcando na sua prova Brasília é a capital do país Está escrito na Constituição Isso não pode ser mudado Beleza? Mas se falar na prova Que Brasília tem 35 regiões administrativas Genericamente Você está considerando DF Brasília como a mesma coisa De certa forma você pode colocar Embora Não seja A melhor das informações Melhor dos conceitos aí Legais e geográficos Beleza? Agora A gente tem mais uma coisa O que que é Plano piloto? Reado de número 1 Chama-se plano piloto Mas Conceitualmente também Por que que botou o nome de plano piloto? Plano piloto na verdade É o desenho original É a planta piloto É o desenho de Lúcio Costa O plano urbanístico de Brasília É o plano piloto O projeto piloto A planta piloto Então Ele acabou O governador colocando Efetivamente esse nome Da RA de número 1 De plano piloto Então decore RA de número 1 Não se chama mais Brasília Se chama Plano piloto Beleza? Então galera Cuidado O que que você vai levar pra prova? Leve essas informações Isso aqui É o que a gente tem De mais relevante assim Pra você levar pra sua prova Então leve essas informações O DF é um ente da federação E tem em sua estrutura 35 regiões administrativas Brasília é a capital Da república federativa do Brasil E sede do governo Do Distrito Federal Atualmente Mesmo que conceitualmente errado Doendo o coração do prof Pode-se dizer genericamente Que Brasília Seria um sinônimo Do Distrito Federal Plano piloto É a planta piloto Ou seja A materialização Do projeto urbanista De Lúcio Costa Mas também atualmente Pra uma decisão política É a denominação De uma das regiões administrativas Do Brasil A RA de número 1 Onde foi construída Brasília Onde era efetivamente A área da capital federal E agora se você me perguntar Qual é a área do DF E a área de Brasília Que é a capital Qual é a área da capital Em tese era pra ser A RA de número 1 Mas a gente tem aí Infelizmente Eu acho que a banca Não vai entrar Nessa celeuma conceitual Mas infelizmente A gente não tem muita resposta aí Em tese seria A área da região administrativa De número 1 A área da capital Mas que não chama mais Brasília Então é um negócio Meio doido mesmo Imagino que você Fique com dúvida A gente espera que a banca Não entre nessa celeuma Porque vai realmente Demandar muito recurso Se chegar isso aí Na sua prova Você errar uma questão dessa Fale comigo Você tem as minhas redes sociais Fale comigo A gente elabora um recurso bacana aí Pra você Tá? Mas existe essa celeuma Vamos trabalhar com o que a gente tem Vamos marcar na prova Para acertar, né? E aí se você eventualmente errar A gente tenta entrar com recurso Mas vamos tentar marcar Pra você acertar Uma outra coisa Que a gente pode falar também, pessoal É sobre a questão dos nomes Região administrativa E cidade satélite O que acontece? O termo cidade satélite Ele é um termo geográfico Ele existe, tá? Mas no Distrito Federal Esse termo está em desuso Foi abandonado o uso desse termo E hoje em dia A gente não quer mais Os gestores não querem mais Que você fale cidade satélite Mas sim Tudo é região administrativa Isso pra quê? Pra gerar aquela questão ali De, olha, não tem ninguém Orbitando o centro Aqui todo mundo tem direitos iguais Todo mundo é brasiliense Cada um está na sua região administrativa Que são descentralizações administrativas Não tem ninguém orbitando nada Ninguém é satélite de ninguém O plano piloto não é mais importante Do que as outras regiões administrativas Então foi uma decisão aí Que trouxe esse termo Como um termo em desuso Mas se na prova Falar que é o termo Cidade satélite Não vai marcando errado Na sua questão Leia o que quer dizer Porque é um termo que existe Tá, pessoal? Ele só está em desuso Então provavelmente na sua prova Vai falar região administrativa Mas se falar cidade satélite Saiba que está falando As regiões administrativas No entorno da região administrativa De número 1 Então cidade satélite É o que está orbitando A RA de número 1 Beleza? Então vamos lá Região administrativa ou cidade satélite Todas as RAs periféricas Ao plano piloto Foram criadas Para alojar pessoas residentes Em invasões Ou núcleos populacionais provisórios Assim, em virtude dessa lógica Periférica ao centro Surgiu o termo cidade satélite Para as denominar Todavia o termo caiu em desuso Pois um decreto Proibiu o seu uso E o termo foi substituído Por regiões administrativas Se a prova não comparar conceitos E falar o termo Cidade satélite Apenas de forma genérica Não se deve marcar errado Pois somente a menção do termo Não invalida a assertiva Tendo em vista Que esse termo ainda é popularmente usado Mesmo existindo um referido decreto Então Se a gente for falar de maneira genérica Falando ali sobre cidade satélite Ou se considerar que popularmente Por exemplo Ceilândia popularmente conhecida Como a cidade satélite do Distrito Federal Está totalmente correta essa assertiva E já tivemos questões assim em prova E ela não foi invalidada Então, cuidado Leia direitinho a questão Você já tem o conhecimento Para poder julgar certo ou errado Beleza? Qualquer dúvida Estou sempre à disposição Tá bom? Então Temos aí Mais essas informações aí Para vocês Tá bom? Ok, galera A partir deste momento No próximo bloco A gente vai iniciar O nosso estudo Específico Sobre cada uma Das 35 Regiões administrativas Do Distrito Federal Então eu te espero No próximo bloco Vamos lá Parabéns, concurseiro Por chegar até aqui Essa jornada que começamos juntos Foi só o início da sua preparação Ao longo dessa playlist Você terá acesso A conteúdos gratuitos E de altíssima qualidade Com o compromisso De te ajudar A dar os primeiros passos Com uma aprovação No seu concurso Se você deseja se aprofundar Ainda mais Nos seus estudos E levar sua preparação Para o próximo nível Temos cursos completos Que cobrem Mais de 300 concursos públicos Todos eles Organizados Com os melhores Professores do mercado Na nossa plataforma Do aluno Você terá acesso A materiais exclusivos Aulas aprofundadas Questões comentadas Revisões Resumos E todo o suporte De uma equipe De professores Altamente capacitada Estamos prontos Para te guiar Até a sua aprovação Clica no link Da descrição Para conhecer Todos os benefícios E recursos Do nosso curso completo E continue Esta jornada Rumo à aprovação Com direção Vamos seguir firmes Até você conquistar A vaga dos sonhos